Olá! Você já pensou o que pode fazer diferente para o seu negócio no próximo ano? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo, pois ele vai ser muito importante para você refletir sobre o que de fato você pode fazer para alcançar melhores resultados no próximo ano em sua empresa. Primeira questão aqui é o seguinte, como é que você almeja obter resultados? Você já tem um plano? Você já tem alguma ideia do que pode ser feito? Ou você deixa o dia a dia, o mês a mês e talvez o ano conduzir as suas ações? Quando você chega no final do ano, tem aquela sensação de que o ano foi curto, que não deu para fazer tudo o que você desejava fazer. Ao pensar de forma estratégica, você começa também a eleger, a elencar, a relacionar, a dimensionar quais são as ações que você deve fazer. E tudo isso, você começa a ter maior clareza do que de fato pode ser feito no espaço de tempo onde você possa conseguir o melhor resultado, obter melhores resultados dentro das condições que você tenha, junto com a sua equipe. Quais são os recursos necessários para você alcançar o que você deseja? Quais são os processos que estão alinhados, de fato, com a estratégia que você estabeleceu para alcançar melhores resultados no seu negócio? O que você, de fato, precisará fazer? Quais são as pessoas que vão contribuir? Em quais competências para você alcançar e fazer algo diferente que gere resultados diferentes para você? O que você almeja como resultado? Quais são os resultados no aspecto qualitativo? Quais são os resultados no aspecto quantitativo? Quanto você deseja gerar de riqueza para você e para todos os que estão ao seu entorno? Essa reflexão sobre esses pontos pode trazer vários caminhos para você, mas com certeza vai trazer mais clareza para que você possa dar passos mais certeiros no próximo ano e obter resultados que você vai sentir satisfação de ter alcançado. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo no próximo vídeo.